Olá, meus amigos e amigas, que bom estarmos juntos para mais uma reflexão, hoje falando sobre um assunto que sempre, de alguma forma, nos incomoda, como encarar a morte. E vamos refletir com Chico Xavier, através de um pensamento, de uma reflexão que ele mesmo fez a respeito desse assunto, que está no livro Chico, Diálogos e Mensagens, da editora Ide. E respondendo aquela pergunta, o médium diz assim, naturalmente que somos humanos e a despedida de um ente amado, maiormente quando esse ente amado vai adquirir nova forma, de um modo geral tornando-se invisível ao nosso olhar comum, a nossa dor é imensa. Quando vemos partir, por exemplo, um filho para uma terra distante, quando sofremos a prova da separação de um ente querido, mesmo na terra, sofremos compreensivelmente, de vez que o amor vem de Deus, e quando amamos, queremos perto de nós a criatura querida. Ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontramos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Cabe-nos, prossegue Chico Xavier, cabe-nos superar o sofrimento da morte, fazendo por aquele ou aquela que partem, aquilo que eles estimariam continuar fazendo. Nunca entregar-se ao choro improdutivo, ao luto que nada produz, mas sim prosseguir na tarefa daqueles nossos entes amados que partiram, unindo a eles o nosso pensamento, o nosso carinho, através do espírito de serviço, reconhecendo que eles continuam vivendo, e naturalmente nos agradecerão a conformidade e o concurso amigo que lhes possamos oferecer, para que a vida deles na terra seja devidamente complementada. Olha, quantos ensinamentos Chico Xavier nos traz aqui, né? Primeiro ele reconhece o nosso lado humano, ou seja, ele diz que é compreensível a nossa dor, é compreensível a nossa dificuldade em aceitar a partida de um ente querido, maior 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 de um ente querido. Tudo isso é natural. O fato de acreditarmos na vida após a morte não nos tira essa dor daquele momento. Ela não apaga a saudade que temos dos entes queridos. Mas Chico Xavier revela que a compreensão da imortalidade faz com que a gente, embora não receba com alegria a morte de um ente querido, faz com que a gente, de alguma forma, tenha um reconforto na certeza de que nosso ente amado não morreu e que ele está numa das dimensões espirituais, aquelas dimensões que Jesus falou das moradas existentes na casa do Pai. Chico ainda propõe uma terapêutica muito interessante. Cabe-nos superar o sofrimento da morte fazendo por aquele ou aquela que partem aquilo que eles estimariam continuar fazendo. Interessante, quer dizer, os nossos entes queridos, quando eles vão para o mundo espiritual, eles têm uma necessidade de nos ver continuando a nossa vida aqui na Terra, eventualmente até prosseguindo com uma tarefa que eles realizavam, trabalhando, se doando. O que mais aflige os nossos entes queridos é nos vermos de lá para cá com a vida interrompida, com as tarefas paralisadas em função do desencarne deles. Isto pesa muito a eles, saber que a nossa vida parou, saber até que as atividades deles se interromperam. Isto é um peso para eles. Agora, quando a gente prossegue com essa esperança do reencontro, prossegue com aquele amor que ainda sentimos, mas não aquele amor que prende, não aquele amor que sufoca, não aquele amor que paralisa a vida, mas aquele amor que é grato pelo tempo em que vivemos com aquele ou aquela que partiu, a felicidade de termos estado juntos por algum tempo, por alguns momentos, por alguns anos, em algumas oportunidades. não apenas nos fixar na falta que agora eles nos fazem, mas nos fixar no tempo em que estivemos juntos, os risos que demos, os momentos felizes que passamos, as bênçãos que recebemos. tudo isto são mensagens positivas que nós enviamos aos que estão do outro lado, que continuam nos sentindo, continuam nos percebendo, continuam de alguma forma no intercâmbio de um amor, de uma relação que a morte não acabou. Então, essas orientações de Chico Xavier, que lidou com muitos espíritos desencarnados, que recebeu centenas e centenas de mensagens do além, ele, mais do que ninguém, pôde perceber a condição na qual os espíritos desencarnados, os nossos familiares, se encontravam do outro lado. Então, é importante que tenhamos uma educação espiritual para a morte. Ela não requer que sejamos frios, no sentido de não nos entristecermos por alguns momentos, por alguns dias, em função daquela partida, que nos estimula a transformar essa dor, essa saudade, em amor, em trabalho, em positivismo, em esperança, numa mensagem contínua que enviamos aos nossos entes amados, dizendo que sentimos a distância, mas que o amor é maior do que tudo. E é em nome desse amor que a gente guarda no coração uma esperança, uma força, uma alegria e uma certeza de que estamos preparando futuramente o nosso reencontro em bases de trabalho, em bases positivas, em bases que vão reconstruir essa relação para que um dia, quando chegar a nossa vez e voltar à pátria espiritual, possamos nos reencontrarmos tendo aproveitado esse tempo de uma temporária separação em tempo de serviço, em tempo de gratidão, em tempo de amor. Um grande abraço a todos.